Olá! Não sei se vocês sabem, mas de 20 a 22 de março vai acontecer o Magic Fest São Paulo, aonde vai acontecer o Grand Prix de Magic 2020 aqui em São Paulo. Eu já falei antes sobre o Grand Prix, também conhecido como GP, eu já fiz vídeo mostrando como é um GP, eu já falei aqui mais de uma vez o que é um GP, como é um GP, mas... ele tem mudado, não tem? O GP que vai acontecer agora no fim de março e esse GP que aconteceu aqui em 2017 são dois eventos completamente diferentes. E afinal de contas, o que está acontecendo? Por que está acontecendo tudo isso com o GP? Primeiro, por que agora ele chama o Magic Fest? E essa primeira ação que parece que caiu? Agorda a vinheta, vamos começar logo a explicação. Os primeiros GPs aconteceram em 1997, ok? E desde então eles acontecem múltiplas vezes por ano. O GP, como eu já expliquei aqui no canal várias e várias vezes, são o maior torneio que qualquer pessoa pode pagar a inscrição, entrar e jogar. Tipo pré-release, manda pré-release? Tem uma quantidade limitada de vagas, mas respeitada essa quantidade de vagas, qualquer pessoa pode pagar a inscrição e ir jogar. É diferente, por exemplo, do campeonato mundial. No campeonato mundial, não basta você pagar a inscrição, você tem que ter um convite. Eu inclusive não acho nem que tenha inscrição para o mundial, mas você tem que ter um convite. A inscrição é a parte que menos importa. Então o maior torneio, com a maior premiação, maior quantidade de jogadores, maior quantidade de juízes, maior preparo e maior impacto que qualquer pessoa pode simplesmente pagar a inscrição e jogar, é o GP. Mas todos esses torneios grandes, e por torneios grandes eu quero dizer, GP, Pro Tour, Mundial, Invitational, os torneios grandes que a Wizards organiza, todos eles são ferramentas de marketing. Entenda, a Wizards não faz um torneio dando uma premiação de 10 mil dólares, porque ela fala, nossa o pessoal é tão bonzinho, eles compram bastante médicos, eles gostam muito de mim, eu vou dar 10 mil dólares de presente. Não gente, que isso. O valor do prêmio do torneio, na verdade, toda a dedicação ao competitivo, é uma coisa de marketing, é um cálculo muito cuidadosamente feito de marketing. Olha, nós temos aqui uma verba de X milhões de dólares, não faço a menor ideia quanto seja a verba. Temos aqui uma verba de X milhões de dólares. Nós podemos com esse dinheiro, a gente pode botar propaganda na televisão, a gente pode botar propaganda na internet, pode botar propaganda, pode contratar YouTube, pode fazer o que for. Ou a gente pode dar de prêmio em torneio. Por quê? Quando você faz um torneio... Lembra de Artifact? Que os caras prometeram que ia fazer um torneio pagando 1 milhão de dólares de prêmio? E muita gente, incluso eu, comprou o jogo e treinou pro jogo e gastou dinheiro no jogo, porque, ah não, tudo bem, vai ter um torneio pagando 1 milhão de... Isso acontece, cara. Se eu anuncio, vai ter um torneio pagando 10 mil dólares em dinheiro dia 20 e 22 de março. E se você quiser jogar, você vai ter que pagar, comprar as minhas cartinhas. As pessoas compram as cartinhas. A galera que treina, que pratica, é a mesma coisa que, sei lá, mano, a cena competitiva organizada pela Capcom é meio bagunçada, mas é o mesmo conceito que um torneio de Street Fighter. Se aparecer um torneio de Street Fighter... Eu acho Street Fighter legal, não jogo pra caramba, mas jogo. Eu jogo de vez em quando. Mas se aparecer um torneio de Street Fighter falando, ó, vai ter um torneio de Street Fighter pagando 40 mil reais e não pode jogar profissional. Pô, aí eu começo a treinar. Eu começo a treinar porque 40 mil reais vale o esforço. Vale a pena tirar umas horas do dia pra treinar, pra... Vou comprar controle que seja... Ah, vou comprar o jogo em disco pra testar. Move o mercado. Então, apesar de ser muito legal, do nosso ponto de vista, enquanto jogadores, ganhar um prêmio, esse nunca foi o foco da Wizards. O foco da Wizards é o quê? Já viu quantos vídeos tem a respeito de GP? Quantos artigos aparecem a respeito de GP? Quantas decklists, a frequência com que aparece a galera falando Olha aqui, por que o Kaibundi ganhou os dois GPs um atrás do outro. Não, por que o PV ganhou... Fez top 8 em 13 GPs, 15 GPs... Desculpa, não lembro quantos top 8 ele fez. É... Não, por que essa lista aqui é a lista que ganhou o GP e aí o preço das cartas da lista tudo sobe. O GP move o mercado. Todo torneio grande move o mercado. E a Wizards estava de boassa só usando o GP como ferramenta de marketing. Até que, lá pra 2016 ou 2017, eles tiveram uma ideia. A gente podia parar de apenas investir no GP como ferramenta de marketing e a gente podia ganhar dinheiro com esse tal de GP, hein? Era... Aí era boa. Aí era boa. Eles fizeram, então, eles entraram em contato com os organizadores porque a galera acha que a Wizards é uma empresa gigantesca. Enorme, colossal. Não é. A Wizards, agora em 2020, que a Wizards está o maior que ela já foi na vida no mundo inteiro, a Wizards tem 300 funcionários. Pô, 300 funcionários é gente pra caramba. No escritório em que eu trabalho tem 300 funcionários. Eu sou... Eu já falei aqui que eu trabalho com RH. Eu cuido de 500 pessoas. Ou seja, eu diretamente supervisiono e cuido de folha e benefícios de admissão e demissão de mais pessoas do que a Wizards of the Coast tem no mundo inteiro. E eu sou o peixe pequeno que só cuido daqui da América Latina. Compara... Compara com o tamanho. Tem essa... A Blizzard... Lembra que a Blizzard demitiu 10% dos seus funcionários? Então, esses 10% que a Blizzard demitiu foram 800 pessoas. A Wizards tem 300. Vai... Vai pesquisar quantos funcionários tem na Riot. E não... Pesquisa quantos tem no Brasil. Pesquisa no mundo. A Wizards tem espalhado pelo mundo 300 pessoas. Não sei o número exato. Pode ser 298, pode ser 315. Não chegue o 400. Ok? Então, eles não tem... Não tem bala na agulha pra organizar... É... O GP ao redor do mundo assim, com eles próprios. Ora, essa... Até 2016... Não tinha Wizards no Brasil. 2016, 2015? Até 2010... Com certeza não tinha Wizards no Brasil. Mas já teve GP no Brasil antes de ter Wizards no Brasil. Como eles fazem isso? Eles entram em contato com lojas locais e... Eles convidam as lojas a organizar. As lojas fazem o bidding e aí demonstram as que... Vou chegar. Eu sei que não é mais assim, mas esse é o ponto exatamente. Aí as lojas interessadas em organizar o GP elas fazem uma competição de propostas. Não, porque eu vou precisar de 20 mil reais e vou fazer o evento assim, assim, assado. Não, eu só preciso de 10 mil e faço igualzinho. Não, mas eu preciso de 50 mil mas o meu é muito melhor. E aí a Wizards vai escolher pra quem que eles vão pagar isso e essa pessoa vai organizar o evento e vai ficar com o lucro. Por quê? Afinal de contas eu vi vocês perguntando Nossa, se o GP é ferramenta de marketing por que tem que pagar a inscrição? Exatamente. Alguém organiza o GP. A Wizards não tem gente pra alugar mesa alugar cadeira contratar juiz alugar o espaço botar, fazer chamar foodtruck organizar tudo colocar todas as cadeiras convidar os lojistas eles não tem gente pra isso eles contratam pessoas pra fazer isso eles contratavam pessoas pra fazer isso haha, quase que caí, hein ao redor do mundo até meados de 2016 fim de 2016 começo de 2017 em 2017 aí vai ter um buraco na história porque dependendo de quem me conta ou falam que a Wizards foi atrás ou falam que a Channel Fireball foi atrás a Channel Fireball uma das maiores lojas de Magic do mundo que também é um ótimo site de artigos de Magic inclusive é o contratante do PV estacionou na grama da Wizards com um caminhão cheio de dinheiro e falou escuta eu vou te dar um monte de dinheiro pra que você nunca mais chame outra pessoa pra fazer nenhum GP no mundo o GP agora é tudo meu só eu faço então a Channel Fireball comprou da Wizards o GP o que significa? bom o GP continua sendo um torneio oficial o GP continua dando carta promocional continua valendo pra tudo tudo acontece tudo igual mas lembra que antes existia uma competição pra ver quem ia ficar com o lucro do evento então a Channel Fireball o Channel Fireball Events se você quiser ser bem tecnicamente a respeito o Channel Fireball Events eles pagaram uma bolada de dinheiro pra que a Wizards dissesse tudo bem eu não vou mais fazer essa competição e agora só vocês organizam o GP a partir desse momento aí que vai o problema a partir desse momento o GP deixa de ser uma ferramenta de marketing cujo foco principal é divulgar Magic e atrair pessoas e mostrar como é legal o torneio e como é bom e como é importante comprar carta e passa a ser um produto oferecido pela Channel Fireball uma empresa com fins lucrativos isso foi isso foi anunciado em 2017 que a partir de 2018 seria assim então esse GP Las Vegas que foi em 2017 foi o último que rolou essa competição pra ver quem consegue fazer o melhor evento com menos dinheiro a partir de 2018 todos os GPs no mundo inteiro são organizados pelo Channel Fireball a Wizards não tem nada a ver com o Pato a Wizards escolhe o formato e a carta promo o resto é a Channel Fireball eles tem um contrato que determina quantos quantos GP tem que ser feito por ano em cada continente tal 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 mas a Wizards só escolhe a carta promo e o formato o resto é a Channel Fireball e eu acho que eu nem tenho certeza se o formato é o Wizards que escolhe eu não boto a mão no fogo não mas tem alguém imagina imagina que louco se alguém chega pra você no seu trabalho e fala eu vou te dar agora 2 anos de salário se você me permitir fazer o seu trabalho fazer sei lá eu tive a pior parte do meu trabalho imagina se alguém chegasse no meu trabalho e falasse eu te pago 2 anos do seu salário se você deixar eu fechar a folha de pontos daqui em diante maluco já topei inclusive nem preciso 2 anos 1 ano de salário só já beleza cara eu até esqueço que eu sei fazer folha de pontos não se preocupe então foi isso que aconteceu a partir de 2018 o GP para de ser uma ferramenta de marketing da Wizards e torna-se um produto da Channel Fireball até aí tudo bem tudo bem antes disso variava a maioria dos GPs nos Estados Unidos já era feito ou pela Channel Fireball ou pela Star City aqui no Brasil também tinham várias lojas que faziam a mesmíssima coisa as lojas grandes de Magic faziam bidding para ver quem conseguia fazer o melhor evento com menos dinheiro a Channel Fireball ela é grande mas ela também não é uma empresa de 30 mil funcionários tá ligado então ela continua precisando quarteirizar do serviço ou seja a Wizards não quer saber o que é o GP isso tem nada a ver com isso problema da Channel Fireball Channel Fireball você tem a obrigação contratual de fazer um GP no Brasil aí a Channel Fireball vai lá e faz beleza eu não sei nada de Brasil é América do Sul né então a Channel Fireball entra aqui em contato com o pessoal com as lojas daqui para subcontratar quem vai organizar o pessoal que organiza a loja são a fusão me deu branco agora o nome da junção dos eventos mas é o conjunto feito do do pessoal da Bazar da Bazar de Bagdad com o pessoal da Nerds e o Chinchilla vai colocar aqui o nome da o nome correto da coisa o logo correto porque não é nem Nerds tecnicamente nem Bazar de Bagdad tecnicamente é a junção das duas que faz o evento só que aí olha só o evento deixou de ser foco em marketing passou a ser foco em lucro mas agora eu que sou o dono do evento e estou fazendo o evento no Brasil porque eu sou contratualmente obrigado a fazer o evento no Brasil eu preciso contratar uma outra empresa para fazer o evento e essa empresa aqui é quem se importa que o evento esteja bom porque do ponto de vista da Channel Fireball de novo é só lucro se dá dinheiro continua fazendo se não dá dinheiro a gente para de fazer se dá prejuízo a gente dá um chilique então é importante que dê lucro para quem está aqui pé no chão mora no Brasil e acha ruim ter GP só em São Paulo e não se enganem eu que moro em São Paulo acho zoado todo GP sem São Paulo mas para a gente que tem aqui se o GP for mal e a Channel Fireball conseguir fazer com que não tenha mais GP a Channel Fireball perder dinheiro e não ter mais GP acaba fica sem sei lá transmite para pegar o GP do Brasil e fazer na Flórida para a Channel Fireball faz muito pouca diferença inclusive aposto que eles vão economizar um dinheirão se fizer na Flórida porque eles já tem escritório lá já tem equipe lá já tem a parada toda lá e foi assim que o GP tornou-se o o que é hoje a Channel Fireball foi quem determinou originalmente havia determinado que 10 ticks na Price Wall valia um booster e mudou esse preço para 20 ticks na Price Wall valia um booster o que é um ticks na Price Wall então que bom que você perguntou desde 2019 a Wizards fez uma mudança no no que era o GP e eu fiquei parando para pensar eles podem ter dado uma sacaneada com a Channel Fireball nisso mas fizeram GP é o Grand Prix ele é o torneio ok o maior torneio que qualquer pessoa pode jogar mas tá bom então vai ter um torneio aqui com mil pessoas jogando é só isso é um galpão de gente sentada jogando com o passar dos anos o GP foi se tornando cada vez mais uma festa e aí porque vinha vinham lojistas mostrar coisas e tinha eventos interessantes que nem eu tô mostrando nesse momento uma exposição de arte dentro do GP esse tipo de coisa foi começando a acontecer e aí a Wizards criou o Magic Fest o que é o Magic Fest o Magic Fest ele é uma convenção de Magic tipo uma CCXP ou uma BGS só que exclusiva de Magic dentro do Magic Fest tem um monte de atrações um monte de torneios e entre eles uma das atrações é o GP ok então não estranhe quando você ver as pessoas ainda mais a galera mais velha tipo o Thiago do Diário Planealto ele direto chama o Magic Fest de GP então tipo não estranha essa galera mais velha chamar de GP e continuar falando GP, GP, GP cara o primeiro GP que eu fui foi o primeiro GP que eu não fui não lembro que eu não fui foi em 2005 2004, 2005 que foi aqui em São Paulo e que depois de 15 anos falando GP vai dar trabalho mudar na minha cabeça que agora não é mais GP é Magic Fest mas quando você para pensar faz sentido o Magic Fest é uma gigantesca convenção dentro dela tem um monte de atração dentro dela tem um monte de torneios e o maior de todos esses torneios é o GP além do GP que paga um monte de dinheiro em dinheiro se não me engano são 10 mil dólares o prêmio tem um monte de torneiozinho que não paga em dinheiro por quê? porque por uma série de razões na real não é do ponto de vista legal não é tão fácil assim você dar premiação em dinheiro você precisa de um preparo jurídico contábil diferente dependendo do país onde você está por exemplo na teve um eu não lembro se eles já resolveram isso não mas na Alemanha eles cortaram os GPs teve uma época porque o governo alemão decidiu que se dá prêmio em dinheiro então é jogo de azar simples assim se o prêmio é em dinheiro então é jogo de azar se é jogo de azar não pode F-se então é uma única empresa a Xenon Fireball que cria o modelo do torneio pro mundo inteiro ah não o GP paga prêmio em dinheiro legal e o resto dos torneios via de regra não paga prêmio em dinheiro que tipo que tipo como que eles pagam os prêmios então em tics ah igual o mall não se você não sabe o que é um tics do mall finge que eu não falei nada só vai confundir sua cabeça não é igual tics do mall quando você ganha um torneio no GP você vai ganhar uma quantidade de tics múltiplos de 10 pode ser se você ganhar um torneio 4-0 agora em março você ganha 300 tics você consegue pegar com 20 tics um booster ah mas pô que bosta vou jogar evento de legacy pra pegar booster sei lá de de teros qual o sentido então é porque é política da channel fireball channel fireball garante que vai ter booster a 20 tics talvez tenha booster de colecionador por outro ainda vai ser 20 tics talvez tenha booster de coleção antiga mas quantos tics vai ser não sei eles garantem que vai ter na prize wall booster t2 vigente por 20 tics por que eles não podem garantir o resto cara em março do ano passado a prize wall ficou inteira presa na alfândega os caras trouxeram arte exclusiva booster antigo é quadros de magic trouxe deck box e shield que não existe no brasil aí chegou o pallet na alfândega chegou o avião com o pallet tudo amarradinho bonitinho e a alfândega vetou brecou disse que tinha que pagar imposto e dane-se ah mas quanto tempo leva pra resolver isso porra o evento dura 3 dias 2 do quais são o fim de semana não vai ser em 1 a sexta-feira que você vai resolver nada na sua vida da alfândega então booster é garantido o que mais vai ter na prize wall varia de lugar pra lugar varia de mercado pra mercado as vezes aqui dá pra encontrar no brasil tem booster de visão do futuro mas nos estados unidos não tem booster de visão do futuro lá tem booster de legends que custa bem mais caro do que de visão do futuro por exemplo mas na austrália não tem nem de visão do futuro nem de legends tem booster de xalan e é o que chamam de booster antigo tá mas só tem booster de novo varia quadro camiseta deck box pasta shield carta promo cartas avulsas a galera reclama eu tô dando muito desidado como eu falei em março do ano passado a gente teve problema com a alfândega não chegou a a a carga o pedido não veio o pedido foi todo barrado então a prize wall foi resolvida foi o que os caras conseguiram resolver ali na hora conversando com os zoologistas que são amigos em novembro em novembro a prize wall tava da hora da hora só que o evento é sexta sábado e domingo aí galera pegou na sexta-feira e rangou tudo que tinha de diferente e exclusivo da prize wall não durou muito aí o bonitão o senhor bonitão que chegou no evento às cinco horas da tarde do sábado olhou a prize wall e falou af só tem booster e carta promo ah bonito chega no fim da festa e quer abrir a garrafa de vodka né cê é desses porque eu vi mochila exclusiva de magic na prize wall eu vi camiseta exclusiva de magic eu vi um monte de coisa aí eu fui jogar os torneios aí eu ganhei um perdi outro quando eu voltei lá não tinha mais prize wall acaba é uma parede com os prêmios igual que remesse tá lá a barraquinha dos prêmios tem lá os prêmios pendurados na parede e um plaquinha falando quanto que é o preço de cada um dos prêmios booster T2 não vai acabar relaxa que não vai acabar tem 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 até cansar mas os prêmios mais exclusivos yeah acaba-se então antigamente um booster custava 10 ticks achei no fireball depois que comprou o gp ela determinou que um booster passaria a custar 20 ticks mano a uizis tem que fazer alguma coisa a respeito disso porque é absurdo cobrar 20 ticks num booster a uizis não tem nada a ver com isso quem escolheu o 20 booster foi a china fireball mano esse esse svald o cara é completamente maluco o cara que trabalha na organização do gp e aí ó ele no magic festival e aí o cara aceita o booster a 20 ticks que absurdo ninguém no brasil gosta de booster a 20 ticks eu lhe asseguro não tem ninguém no país que tá feliz com isso a gente só aceita porque é a ordem que vem de fora pô mas então então eu que não vou jogar não vou não jogo modern porque o gp desse ano é modern eu que não jogo modern nem vale a pena aí nesse evento mó zoado isso aí agora você segura segura o tchan você talvez não jogue modern assim como eu não jogo standard e eu vou no gp vou no magic fest quer dizer como eu disse tem toda uma gama de torneios vai ter torneio modern vai vai ter standard vai vai ter pauper vai ter pioneer vai ter legacy então tem todos os torneios ah mas pô mas mal zoado vou até vou ter que acordar cedo na sexta-feira vou ter que faltar no serviço pra ir no magic fest pra jogar legacy que é isso jogo legacy toda segunda-feira então além disso também existem os formatos que você não consegue jogar na lojinha toda segunda-feira vai ter gigante de duas cabeças você conhece gigante de duas cabeças é aquele formato que você joga em duplas são dois jogadores contra dois jogadores em vez de ter quatro ai que nem mesão não porque não tem quatro totais de ponto de vida tem apenas dois e as duas duplas podem olhar a mão uma da outra e conversar entre si vai ter selado de box inteira vai que como funciona manjo selado que é o pré-release você abre seis boosters e monta um deck de quarenta cartas então vai ter um desse com uma caixa inteira de booster em vez de abrir seis boosters você abre trinta e seis boosters e monta um deck de quarenta cartas vai ter ou vai ter o draft de mystery booster aqueles aqueles boosters que saem as cartas em teste vai ter também e isso não tem na lojinha pessoalmente eu acho muito bacana do Magic Fest duas coisas primeiro três coisas acho que a coisa que eu mais faço no Magic Fest é ver as lojas vem lojas do mundo inteiro pro Magic Fest trazendo seu estoque do mundo inteiro pro Magic Fest com um preço que é assim o cara que vem da Itália com duas malas de trinta e dois quilos cheia de carta ele não quer levar a carta de volta pra Itália ele quer levar dinheiro então o preço dá aquela reduzida pra garantir que saia a segunda coisa que eu mais gosto no Magic Fest é justamente jogar esses formatos bizarros alternativos que você não consegue encontrar gente pra jogar se você encontrar vai ser sempre aquele mesmo grupinho que você sempre joga então até Legacy que eu de fato consigo jogar toda segunda quarta e sábado se eu fosse atrás de jogar eu jogo com as mesmas pessoas porque eu jogo na mesma loja no Magic Fest eu vou jogar com gente do Brasil inteiro não do mundo inteiro porque as pessoas vem aqui no Magic Fest aqui em São Paulo sempre tem um monte de gente da Argentina um monte de gente do Chile vem galera do Uruguai vem um outro do México raramente vem gente da Europa mas às vezes acontece então assim é um negócio cara que você muda completamente o meta e as pessoas e a maneira que joga ah não mas eu jogo draft todo mês eu jogo draft você joga draft todo mês com seus amigos cara jogar com gente nova com estratégia nova que joga de jeito diferente essa é a segunda coisa mais legal do Magic Fest e de longe a coisa mais animal de todas do Magic Fest a melhor parte do Magic Fest é reencontrar os amigos tem muita gente que eu só vejo no Magic Fest desde que eu comecei a jogar Magic eu me mudei para uma cidade que fica 3 mil quilômetros ao sul aí depois eu fiz um novo grupo de amigos e aí eu me mudei da zona norte de São Paulo para a zona sul de São Paulo e agora eu trabalho que nem um maluco trabalho 10 a 12 horas por dia no escritório e ainda faço vídeo para o canal e ainda resolvo bucha de noite e tem mais de um mês que eu não consigo ir na lojinha que eu acabei de falar que eu vou toda segunda-feira jogar Legacy tem uau tem mais de dois meses que eu não consigo ir na lojinha para jogar meu Legacy de segunda-feira e o que dizer da galera com quem eu comecei a jogar a galera que me acompanhou no pré-release de Quinta Aurora a galera que era meu amigo na época de Camigau a primeira vez que a gente discutiu nossa Camigau ô mas ó essa tal de jit aqui vale a pena eu conheço essas pessoas eu gosto dessas pessoas mas hoje elas tem uma vida totalmente diferente da minha que eu vejo apenas no Magic Fest e em comemoração de toda essa reunião do Magic Fest a gente fez um trabalho junto com a organização para que no Magic Fest de 2020 tenha um evento dos criadores de conteúdo eu não quero falar dos youtubers porque tem gente que faz youtube tem gente que faz streaming tem gente que faz podcast tem gente que não faz nada disso tem gente que faz quadros arte, foto alteração de carta então a gente vai ter uma gincana essa gincana é absoluta e completamente grátis não custa um centavo então se você se você falar não, eu não quero jogar médio competitivo nenhum eu não quero comprar carta nenhuma não é interessante para mim ir no evento para ver loja também não é interessante ir no evento para jogar competitivo e eu não conheço não tem nenhum amigo que eu queira ver os meus amigos todos moram aqui perto de mim então não faz sentido eu ir até o evento para fazer para ver amigos nós vamos fazer uma gincana e por nós quero dizer todos os criadores de conteúdo do Brasil e a gente realmente correu atrás eu estou nessa o Vídeo do Cabrinho do Montez está nessa o Thiago de Aprendalto está nessa o André do Motivo está nessa o Guma a Trevio Antares a Meg o cara está a galera em massa participando aí a gente vai fazer um passaportezinho que eu infelizmente não tenho aqui porque eu estou gravando esse vídeo antes dele sair da gráfica mas a gente vai fazer um passaporte no qual vai ter uma série de desafios para você completar e à medida que você completa os desafios desafios tipo sei lá trazer trazer uma foto de uma carta velha que você viu no evento ou talvez você ganhar de um Youtube numa partida amistosa ou talvez você fazer uma brincadeira eu estou planejando uma caça a carta que eu acho que vai ser muito divertido e vai dar um surto de PTSD na galera que trabalha em estoque de loja então vai ter umas brincadeiras e essas brincadeiras a gente vai premiar vai dar booster recomendo fortemente que todos venham no Magic Fest São Paulo 2020 como eu disse reclamação a gente está desde a gente quer dizer o Brasil a gente está desde 2018 tendo nossos Magic Fest organizados pela Xeno Fireball isso traz alguns problemas afinal de contas nós temos uma empresa americana esperando tirar lucro em dólar de um evento no Brasil enquanto o dólar está praticamente 5 reais então quando você compara isso com o GP de 5 anos atrás o GP de 5 anos atrás você conseguia entrar e pagar um pacote fanático e aí você pagava 300 reais pelo pacote e você ganhava 900 reais para minha ação hoje em dia é bem difícil você fazer isso hoje em dia ainda existe pacote fanático você pode pagar 300 reais para você ter direito a 5 torneios o que é um bom negócio porque os torneios custam entre 60 e 120 reais desculpa eu arredondei o número e alguém vai brigar comigo nos comentários desculpa é 350 reais e os torneios custam entre entre 60 e 120 reais para participar ora essa se você vai fazer se o seu plano é jogar 5 torneios de 60 mangos não vale a pena é verdade é mais negócio jogar os torneios mas se você jogar um torneio de 120 já total valeu a pena caraca que torneio caro da porra 60 contra um torneio de médio você está louco de novo tem torneio de todos os formatos todos os tipos todos os bolsos vai ter no torneio fala a gente porque foi tanto tempo discutindo com a organização como seria esse evento dos criadores de conteúdo que eu estou mexendo parte dele diabos os caras discutiram inclusive com o Cabrito Montez muito a respeito de os formatos que achavam que valia a pena rolou uma discussão de verdade para fazer com que esse Magic Fest não fosse zoado então vai ter sim torneio que não custa 60 conto é só que ele não entra no pacote fanático é o Turbo Town que está vamos olhar aqui estou com a cola aqui do lado com vintão é o seguinte vintão você e um camarada cada um paga vintão aí joga uma rodada quem ganhar ganha 40 tics quem perder ganha 20 tics então pera eu mais você juntos vamos dar 40 reais e aí eu mais você juntos vamos ganhar 60 reais para minha ação parece um péssimo negócio péssimo negócio outra o 8player on demand de repente você falar mas eu gosto de draft mas draft é muito caro todo mundo aqui na minha loja gosta mas é muito caro então se você juntar 8 pessoas pega pela mão 8 pessoas vai até o ponto de inscrição e você paga cada um paga 60 reais para jogar um draft como assim 60 reais para jogar um draft então você vai manda o booster que está 20 contos belhando os 20 contos com os 60 reais você vai ganhar os 3 boosters para fazer o draft e a premiação o os dos 8 jogadores os 4 primeiros são premiados o primeiro lugar ganha 300 tics e foi 60 reais de inscrição não tentem ser espertos ok você olha eu falei vai ter selado de caixa inteira custa 390 reais não porque o elba disse que o pacote fanático custa 350 e você pode jogar 5 torneios então eu vou jogar o da caixa inteira 5 vezes cara você acha mesmo que ninguém pensou nisso não não dá primeiro que para você jogar o fanático selado ele é mais caro ele é 550 segundo que o selado de caixa inteira que por si só custa 390 reais ele não não está dentro do fanático não está no fanático tem uma lista vou botar aqui na descrição a lista de todos os torneios de toda a cronologia do torneio que está em inglês e português falando qual fanático vale para qual torneio ou não então não o torneio da caixa toda que custa 390 reais você não vai jogar de graça mas ao mesmo tempo vai ter um selado de caixa inteira e aí a caixa que cara está difícil de achar uma caixa de booster T2 por menos de 500 conto vai ser 390 reais pela caixa inteira e ainda vai premiar quanto vai premiar aqui vamos rolar full box sealed premiação quem fizer 3-0 vai ganhar mais 300 ticks praticamente meia caixa falta um booster para ser mais meia caixa esse torneio é da hora isso aí vai ser vai estourar de gente vai ah vai outra novidade isso não existia antigamente a partir desse ano os torneios muito grandes e muito concorridos tem inscrição online você consegue hoje entrar no site da Xeno Fireball Events o link também está na descrição hoje você já consegue entrar e se inscrever no selado de caixa completa você consegue comprar os pacotes fanatic você consegue se inscrever no torneio principal e você consegue se inscrever nos PTQ o que é o PTQ o Pro Tour antigamente era Pro Tour agora é o Players Tour que é o torneio que dá vaga para o Mundial vão ter três torneios no Magic Fest dando de prêmio os três são Pioneer dando como premiação primeiro lugar olha que engraçado porque eu achei muito da hora isso o primeiro lugar ganha a vaga no Play Store 2020 e escolhe quatro mil ticks ou a passagem no valor de dois mil e trezentos reais o segundo lugar ganha mil ticks é um quarto disso aí para você se inscrever no PTQ custa cento e cinquenta reais se você for no site você paga quatrocentos reais para se inscrever nos três PTQs e se você ganhar qualquer um deles a China Fireball devolve o seu dinheiro integralmente não importa se você pagou quatrocentos reais nos três você jogou sexta-feira perdeu jogou sábado perdeu joguei domingo ganhei domingo você ganha os quatrocentos reais de volta e olha só Pioneer torneio Pioneer grande o evento principal que é o GP é Modern pagando dez mil dólares em dinheiro também é grande ainda vai ter torneio torneio Legacy tem o Double Up pagando acho que seiscentos ticks o Double Up Legacy vai ter selado tem selado agendado tem selado um de menos tem selado na hora tem draft dos mais e cara ano passado é que tá não dá pra não sei ninguém sabe quais são os boosts que eles vão arrumar na hora mas ano passado teve draft de Eldraine claro que era a coleção da vez teve draft de Visão do Futuro teve draft de Alvorecer eu acho que teve draft de Entardecer e draft de Ultimate Masters essas coleções são antigas Ultimate Masters é mais novinha mas Alvorecer essa coleção tem mais de dez anos então isso não tá anunciado escrito no por que eu não sei se o cara você sabe você tem seis caixas de Alvorecer aí na sua casa dando sopa se tiver vamos conversar a organização tem que arrumar os boosts antigos então se eles anunciarem o que tá escrito aqui tá escrito em pedra meu amigo vai acontecer se tiver tá aqui ó vai ter o caixa fechada pagando 3,90 reais máximo de 64 jogadores se só aparecer uma pessoa pra jogar ela vai jogar e ganha e prio o Ademais o Além disso é Além disso então pessoal se eu espero ver todos vocês no Magic Fez 2020 eu vou estar lá eu não sei se eu vou conseguir estar lá na sexta-feira porque eu trabalho no escritório CLT é normal mas sábado e domingo eu vou estar lá o dia inteiro ou jogando ou trocando ou comprando ou na área dos criadores fazendo gincana cuidando da gincana cuidando da brincadeira e olha espero ver todos vocês lá se você gostou do vídeo deixe seu joinha não gostou do vídeo deixe seu desjoinha dúvidas preocupações temores Elba você é um vendido filho da puta Elba você tá vendo tudo com álcool cor de rosa cara comentário isso aqui embaixo eu não sou vendido mas também não sou desses de achar que o céu tá caindo é tudo uma questão de você ter uma visão fria dos fatos entender o que tá acontecendo e entender que é verdade o GP que existia 10 anos atrás que você pagava 20 reais de inscrição e saia com 6 caixas não existe mais mas isso não quer dizer que o evento seja zoado o evento vai ser muito bacana e na moral cara a gente quando digo a gente tem quase 20 produtores de conteúdo trabalhando nisso junto com a organização pra garantir que o evento seja da hora então queremos fazer um evento cada vez melhor se você tem alguma dúvida quer tirar alguma dúvida e perguntar alguma coisa comentário aqui embaixo e mais uma vez espero ver todos vocês lá até pessoal